É, oi! Seja muito bem-vindo pra todos vocês que estão chegando agora aqui no meu canal. Eu queria agradecer muito aí pelos mil inscritos e também deixar avisado aqui que todos os canais que aparecem aqui eu deixo o link aí na descrição, beleza? E na clipada de hoje aí tamo mais uma vez aí com a Manuzinha e pra quem não sabe o nome do canal dela é NanaTV e eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, beleza? Então fica aí com o vídeo e muito obrigado! Eu vou chorar! É verdade, a Babi tá na live! É aqui! É verdade, eu tô na live! Agora a Manu vai chorar, ela ama a Babi tá... Hã? É verdade! Joga pra ela mesmo, você jogando! Caraca! O outro lugar, mas segura, mãe! Mãe, vem pra cá, ó, pra cá, pra cá! Vira pra lá, mãe! Isso, isso! O outro lado, mãe! Ela tá jogando com a mãe dela! Tem aqui, mandou de um... Ele tá pra cá, né? Não, mas... Tem um que tá caindo aqui na frente! Gente, eu tô passada! Eu tô com dois, mas você quer um? Não pode chutar! Não pode chutar! Eu quero bala de... É que me disse, tem? Não! Eu tô com um espirinho! 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 Mentira! Mentira! Verdade! Verdade! Eu vou chorar! É verdade! Ela tá na live! Ela ama babica! É verdade! Joga pra ela ver você jogando! Ai, mano! Vai, filha! Joga! Vai, filha! Joga! Mano, tem cara aqui na frente da mãe! É uma paquinha! É verdade! Pede um alô pra ela! Pede um oi pra ela! Vem comigo! Deixa eu matar esses espirinho! Gente, que gracinha! Mano! Boa! Fala com a babi! Fala com a babi! Fala com a babi! Ela falou pra você não chorar não! Senão ela chora junto! Eu tô chorando junto, né? Eu vou amassar pra você, então! Ai, eu vou assistir essa partida! Ai, eu vou amassar! Caraca, é chato! Vocês não... Vocês não tem ideia do quanto eu fico feliz vendo isso, velho! 4 aninhos! 4 aninhos! Caramba, mano! Sou inspiração, cara! A Manu fala mais da babi! Agradece pela presença dela e todo mundo na live? Obrigado! Todo mundo na live comigo! Que gracinha! Coisa mais linda, velho! Cara, meu coração enche de... Você quer boca 3? Olha isso! Olha isso, velho! Meu coração enche de orgulho! Tem empador aqui, ó! Tem... Tá na minha mesa em casa! Eu não gosto! Manu, que massa! O pai dela! Ela jogando com a mãe dela! Tem o apoio dos pais! Estão ali monitorando, tá ligado? Nossa! Tô sem palavras! 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 Babi na sua live, hein, Manu! Tá feliz? A sorrisão dela! Tô sem palavras! Ah, Maria! É, galera! O nosso futuro vai tá muito bem representado! Muito bem, velho! Nossa, eu fico muito orgulhosa quando eu vejo menininha! Tem uma no Facebook que eu vejo direto também! Eu esqueci o nome dela agora! Mas ela é novinha também! E eu fico muito feliz vendo essas meninas desde cedo jogando, sabe? Porque... E tendo o apoio dos pais, porque... Querendo ou não, tem muito preconceito hoje em dia com... Os pais não entendem! Fala, pô, isso não é jogo de menina! Isso aí não é coisa de menina tá fazendo! E muito pelo contrário! Hoje em dia a gente vê isso com muito mais frequência dos pais apoiando as filhas e filhos e tudo mais! E... Ai... Manu! Não sei se ela tem 4 ou 6 anos! Não sei se ela tem 4 ou 6 anos, mas... E... Ela falar que se inspira em mim, tá ligado? Isso pra mim... Nada paga isso, mano! Nada paga isso, chat! Nada! Dinheiro do mundo nenhum, velho! Esse chat é uma loucura! Fala só a primeira coisa, mãe! Mano! Dinheiro do mundo nenhum paga isso, velho! Você sabe, mãe! Sempre fala que... Eita! Que chat maravilhoso! Eu vou acionar ali e vou jogar com ela! Então esquece! Eita! Eita! Ai, dessa parte aqui eu não sei esse nome aqui que eu esqueci! É isso, garota! Tá bom! Bonus! Não! Depois desse nome! É isso, garota! Gente do céu! Eu... Dá um pré-mãe! Olha aqui, velho! Até me emocionei, tá ligado? Não é que ela falou que... Foi na hora que ela me viu no chat! Falou que era minha fã! Falei o quê? O quê? O quê? Cês viram que eu achei aqui aleatoriamente! Cês viram, né? Que eu tava fazendo reacts aqui e achei aleatoriamente aqui! Mano, eu vou até inscrever aqui no canal! Depois eu vou pegar o ID dela! Instagram da Manu, tá na bio! Manu! Olha o Instagram dela aqui, ó! Monitorado pelo papai e pela mamãe! Ai, mano! Nossa, chat! Isso é muito gratificante, velho! Isso é muito gratificante! Nossa, dinheiro do mundo nenhum paga isso aqui, velho! Nenhum! Olha aqui! Que doideira, velho! Mano, eu tava aqui de voz! Eu tava aqui, ó! Na página que eu tava antes, ó! Tava aqui, ó! Tava aqui! Ai, eu vim aqui! Falei, ué! Duplo preto! É um duo preto! Ah, não! Ah, nem tava aqui! Eu vou morrer! Não, gente! Eu tô nervosa! Será que a Babi jogaria com a Manu? Jogaria! Vai combinar isso aí! Vai seguir! Foda lá no chat! Foda lá no chat! Felicidade, cara! Eu vou entrar em contato com ela pelo Instagram! Eu vou até mandar mensagem agora, senão depois eu esqueço! Depois eu esqueço! Eu vou entrar! Ericka, pegue! horicidade! Marulho! Caraca! Olha as mensagens que ela enviou! Será que ela tá na live vinda? Ela tá no meu insta Tá assistindo ela Ela quer ver você jogar Vai lá Ela tá ouvindo a live Ela vai jogar Ela disse que sim Ela vai jogar com ninguém Junte o seu combate Que suja Torb doou 13 reais Entra no insta e instagram Com menino torb saúdo Fala menino torb Menino torb é lenda Eu mostrei meu coisa Olha o insta Olha o insta da manu Meu Deus Eu não tenho noção do que ia jogar Meu Deus Ela viu a mensagem agora Ela vai conversar com ela Meu Deus Bota muito coração verde nesse chat Todo mundo fazendo coração verde Vamos explodir esse chat De tanto coração verde Todo mundo fazendo coração verde Gente Todo mundo Todo mundo Quero ver todo mundo família Eu tô chorando Vamos esverdear esse chat e deixar Uma loucura Todo mundo Todo mundo Foda muito Foda muito Foda muito Ela tá chorando Tá ouvindo o que? Tá ouvindo ela? Tô Manuzinha Ó Me manda seu ideia Vou pegar aqui Por mais que a galera da live vai pegar também A mãe dela falou assim Meu Deus Muito obrigada Babi Às vezes acho que ela é sua filha Porque ela só fala de você Já tá na tela Babi Vou adicionar ela aqui mesmo Manuzinha Tá me ouvindo? Tô Tô Mulher Você é linda demais Fiquei tão feliz Aqui que tinha vindo a jogar Free Fire Você me fez chorar aqui Sabia? É? Você me fez chorar aqui na live Depois você volta aqui na live Você vai ver que eu tô chorando Igual o bebezinho aqui Cadê o papai? Chama o papai aí Para parabenizar ele Tá bom Vou passar Para você que pede Ô Parabéns aí De coração mesmo Vocês me emocionaram aqui Eu fiquei muito feliz De ver isso Sério Putz Obrigado Não é que agradeço você Não precisa nem me agradecer Na moral Eu tava aqui Eu tava fazendo react Aí me recomendou a live dela Assim do lado Sabe? No YouTube E eu cliquei E quando eu vi Mandei mensagem no chat Vocês me responderam na hora Eu falei Caraca Na hora eu comecei a chorar Que ela falou que Que gostava muito de mim Eu falei Meu Deus Não acredito nisso Ela fica vendo Vídeo de vocês O dia inteiro Se deixaram Tchau o dia inteiro Ai É vídeo E ela quer ficar assistindo É vocês Nossa senhora É o dia inteiro E ainda até a mãe dela Colocou a Zé de Nabil Porque ela não para de falar Babi pra cá Voltando a live Babi pra cá Voltando pra lá E me canta a música da Loud Cantou todinha a música da Loud Ela cantou inteirinha Inteirinha velho Eu falei Que isso Vai chamar ela aí Bora pra jogar aí Vamos jogar uma Umazinha aí Quero ver a Klicana Olha lá Agora eu vou jogar sério Por menos um top 10 Nós temos que pegar aí Manu Qual é tua hein Qual é tua Vai lá Vai escolher aí Tá bom Deixa eu ver Vamos cair Mabel E ainda nem queria Que ela jogasse Babi Ela começou a jogar E eu não queria não Ainda falei pra mãe dela Não tem muita gente aí Que fica Xingando Falando um monte de besteira Num jogo aí O problema é esse né A galera não respeitar A mãe dela Deixou 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 Falei Rapaz Ô Babi Oi O número 2 Que tá aí no Raul Ele é meu selador Eu tenho elecionado Esse cara aí Eu não vi o Raul É um tal de facção Ele é meu selador Vamos matar ele então Se ele vier A gente mata ele Depois eu peço desculpa Ele Ele deve ser um desses aí Que tá com nós Tá bem no alto Pega esse primeiro galpão Eu vou pegar esse aqui Tem lá naquela escadona Amarela? É Na amarela Lá Ele tá um tiro É uma menininha de roxo O problema é que o cara Não tá deixando Tem kit, selador Ajuda ela aí, selador Você tem kit? Acho que tem kit também, não Tá, eu vou tentar subir aí Me dá cover Beleza, tô aqui Tô sem kit Talvez vai dar bom Tá nós duas sem kit Subir, subir, subir Ah, vamos ficar esperando aqui Fazer o quê? A gente tá A gente tá na galinha Galinha na galinha Pra dar cara Tá três aqui Tem que subir E dar no mapa Nossa, não levanta não Que tá capudo o menino ali O problema é esse kit Ninguém tem aloque Tem mesmo nós Nem selador Oi Vai mandar sal pra galera Não, eu vou atrapalhar A jogabilidade de vocês não Vai atrapalhar nada não A outra menina Do que eu falei Eu tinha deixado O tiro fugiu Nem vi onde ela tava Aqui nas costas Também tinha Só que acho que Saiu já Cadê o Paxi Esse aqui não é forte Dei capa 135 lá Eu tô sem gel Também Mas tá aqui Não, não Está preso Nessa guarenta aqui Deitei um lá Nossa Que capa Toma Agora eu acho Que o duo dele Não tá lá Junto não Os caras Tão lá do outro lado Quando ele pegar aberto Talvez na ilha lá E mata ele Pinheiro Ariane Droou três reais Nada na vida É perfeito Mas você é o que mais Se aproxima da perfeição Obrigada Pinheiros Não li o segundo nome Mas muito obrigado Pelo donation Telador Deixa eu te matar rapidinho Aí telador Só pra tirar meu token Aqui Só pra tirar meu token Rapidinho Vai telador Aqui o veio Aí Bora lá Pro McDonald's Vamos lá Vamos lá Telador Deixa eu te matar Eu posso te matar Não, não Não Eu deixei ele pra você Uma a mais É só pra ti Voltou aqui Só É Vou pegar o kit Pra nós Olha lá Tá parado lá Deitei um Meu Deus Quebra 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 Vou tirar na parte aqui Meu Deus Que cara tá ali Tem um kit aqui Babi Eu soltei 12 nova Aqui Tá Pode ficar Eu tô com a MP5 Toma aqui Toma aqui Esse kit Toma aqui Vamos embora Gente Vamos embora Que é melhor Bora 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 Estão vindo de carro Viu Pela ponte Pela ponte Pela ponte Vamos passar de carro Agora Já tem aí Ih, é telador Já tem Mapa não Betei um Boa Não tem o gelo Ai, caí Masta Posta Masta É o meu ultradinho Boa Ah, não Não, Manu Só vai, só vai, Manu Tem kit Não Então ferrou pra nós Luz Pega o carro Pega o carro Pega o carro Pega o carro Vai, 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 vai Nossa senhora Ai, minha vida Meu Deus Calma, calma Vai pra longe Vai pra longe Tá tudo na galinha de vida Pior que eu tô sem gelo Eu também Adorquei o meu ali Porque Aí, ó Tá aqui Dei capa Né, ele Boa Boa Dei um tiro Pegou muito Babi, tem que ficar ligeiro Que essa menina aí Ela só sabe de loot Só sabe lootear Zé Lutinho Vambora, mulher Vambora Tinha gelo? Ele tinha gelo? Não Ih Eu não peguei Eu não peguei nada Esse gelo Mas tá ruim de loot Ah, achei um gelinho Pelo menos Pelo menos um a gente tem Deitar um tiro Eu deixei ele Acabou minha munição Da bala aqui É eliminado, eliminado, eliminado Para o Coringa Para o Coringa da Laude Da Deep Web Bora lá, facefe Aí ó, tem cara atrás do negócio ali Da esquerda Cuidado do rolo Estão trocando ali no esquipinho Eu acho que dá para a gente vir mais para cá Estou sem kit Sem kit não Sem gelo Garita tem Garita, garita É Passei aqui Anony mudou Três reais Eu não sou Casas Bahia Mas prometo Dedicação total A você Só aqui, cara Aqui Sou tu Começando Ha Ha Vem aqui Vem, vem 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 Tá vindo do gás ali Do gás Do gás Tá vindo do gás Eles Vou rilar aqui Vou rilar Vou rilar Tá aqui na casa Eu acho Tá escutando Isso aqui Vem, cara Tá aqui Botaram o mínimo Ah, tô levando lá de cima Vem Vem, tá aqui Ganado Tá Ai, você tem que ir na costa Lá de cima É de guarita Dá para me salvar aqui Vai para lá Vai para lá Ah Ela é lá De trás Mas valeu Estava sem kit Sem gelo Sem nada Amanimous Vou te quebrar Na porrada Eu papei Vem, tá aqui Vem, tá aqui Tchau, tchau